Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre a previsão de chuva nesta terça-feira, dia 4 de junho de 2024 e também a chuva acumulada nesta terça-feira, dia 4, até às 21h Terça-feira, 4 de junho de 2024, às 0h, temos previsão de chuva aqui para essa zona aqui do norte do país, Roraima temos também previsão de chuva aqui para Fortaleza e aqui vamos dar uma ampliada que nós temos uma previsão de chuva aqui para Santos Inhaném, Cajati, Iguapé, Paranaguá, Guaratuba, Balneário Camboriú, Rio do Sul, Alfredo Wagner, Florianópolis, Imbituba Vamos ver agora a previsão por volta de 1h da madrugada Temos previsão aqui para Fonte Boa, La Pedra, Boa Vista, temos previsão aqui para Afuá, Recife, Aracaju, Santos, Inhaném, Paranaguá Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das 2h da madrugada Temos previsão de chuva aqui para o norte do Brasil, aí Fonte Boa, aqui em Roraima Temos previsão aqui em Fortaleza, Aracaju, Salvador Vamos ver agora a previsão por volta das 3h da madrugada Temos previsão de chuva aqui no norte do Brasil, Fonte Boa, aqui para o estado de Roraima Fortaleza, Aracaju, Salvador, aqui no litoral aqui de São Paulo Vamos ver a previsão agora por volta das 4h da manhã Temos previsão de chuva aqui no norte do Brasil, como Fonte Boa, aqui o estado de Roraima Fortaleza, Aracaju, Salvador e aqui o litoral de São Paulo Vamos ver a previsão de chuva por volta das 5h da madrugada Temos previsão de chuva aqui para o norte do Brasil, como o estado de Roraima São Luiz, Fortaleza, Aracaju, Salvador e aqui o litoral de São Paulo Vamos ver a previsão de chuva por volta das 6h da manhã Temos previsão de chuva aqui para Eirunep Aqui o estado aqui de Roraima, Fortaleza, Aracaju, Salvador Temos aqui para São Sebastião, Santos, muita chuva aqui em Santos São Paulo, Inhaném, bairro Juquiá, Itariri, Miricatu, Sete Barras, Iguapé, Canané Vamos ver a previsão de chuva por volta das 7h da manhã Temos previsão de chuva aqui no norte do Brasil Aqui principalmente no estado de Roraima Fortaleza, Aracaju, Salvador Tendo ampliado aqui Temos previsão de chuva aqui para Ipirá Localidade aqui de Márcio Martins Capim Grosso, Mirangaba, Queimada, Senhor do Bom Fim Uauá, Euclis da Cunha, Tucano, Itapicuru Jereimo Apo, Paulo Afonso, Lagarto, Aracaju Arapiraca, Maceió, Garanhuns, Água Belas, Palmares Feira de Santana, Salvador, Amargosa Itapetinga, Seabra, Wagner, Morro do Chapéu Senhor do Bom Fim Vamos ver a previsão de chuva por volta das 8h da manhã Temos previsão de chuva aqui para o norte da Bahia Principalmente essa localidade aqui de Roraima Essa parte aqui também de Belém Temos previsão de chuva aqui Todo o litoral aqui do Nordeste Vamos ampliar daqui para dar uma olhada Natal, João Pessoa, Recife, Caruaru, Maceió, Aracaju Estância, Alagoinha, Senhor do Bom Fim Serrolândia, Ipirá, Salvador, Jiquié, Ilhéus, Eunápolis Teixeira de Freitas, São Mateus E aqui no sul do Brasil temos Torres, Porto Alegre, Bento Gonçalves Soledade, Cruz Alta, São Luís Gonzaga Porto Xavier, Apóstoles Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das 9h da manhã Temos previsão de chuva aqui para Fonte Boa Aqui o estado de Roraima Fortaleza, Aracaju Salvador Aqui no litoral aqui de São Paulo Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das 10h da manhã Temos previsão de chuva aqui para Fonte Boa Manaus Aqui o estado de Roraima São Luís Fortaleza Aracaju Salvador E aqui essa parte do litoral de São Paulo Vamos ver a previsão de chuva por volta das 11h Temos previsão de chuva aqui para Fonte Boa Manaus Aqui para o estado também aqui de Roraima Marabá São Luís Fortaleza Aracaju Salvador E essa parte do litoral de São Paulo Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das 12h Temos previsão de chuva aqui para o norte do Brasil Como Fonte Boa Manaus Alenquer Aqui para o estado de Roraima Belém São Luís Natal João Pessoa Recife Maceió Aracaju Delmiro Gouveia Alagoinha Senhor do Bom Fim Serra Holândia Salvador Jiquié Ilhéus Eunápolis Teixeira de Freitas Rio de Janeiro São José dos Campos Caraguatatuba Santos E Itanhaé Vamos ver a previsão agora por volta das 13h Temos previsão de chuva aqui para o norte aqui do Brasil Como Eiru Nep Fonte Boa Manaus Estado de Roraima Belém São Luís Fortaleza Aracaju Salvador Natal João Pessoa Campina Grande Recife Arapiraca Poço Redondo Propiar Estância Temos previsão de chuva aqui para Sítio dos Moços Localidade aqui de Célia Santo Temos também previsão de chuva aqui para Itiúba Fazenda Gitirana Localidade de Luiz Carlos Temos também previsão para Lagoa das Cabras Localidade de Carlos Santos Temos também previsão de chuva aqui para Pintadas Localidade de Pedro Henrique Temos também previsão de chuva aqui para o povoado Cajueiro Município de Serrinha Localidade de Adelson Temos também previsão de chuva aqui para Serrinha Fazenda Pão de Açúcar Localidade de Sandro Temos também previsão de chuva aqui para Serrolândia Fazenda Rompejibão Localidade de Raimunda Temos previsão de chuva aqui para Barrocas Localidade Agemira Vamos ver agora a previsão por volta das 14h Temos previsão de chuva aqui para Eirunepe Fonte Boa Fonte Boa Manaus Para várias cidades aqui do norte da Bahia Do estado de Roraima Temos previsão de chuva aqui para Bragança Anajás Turiaçu São Luiz Parnaíba Sobral Fortaleza Natal João Pessoa Recife Maceió Aracaju Alagoinhas Salvador Jiquié Ilhéus Eunápolis Rio de Janeiro Teresópolis São Pedro de Aldeia Paraty Caraguatatuba São José dos Campos Santos Temos também previsão de chuva aqui para Conceição do Coité Localidade de Jairo Lopes Vamos ver a previsão de chuva agora para as 15h Temos previsão de chuva aqui para o norte do Brasil Amazonas aqui no caso e Roraima Como Eirunepe Fonte Boa Alenqué São Luiz Fortaleza Aracaju Salvador Aqui também aqui no litoral aqui de São Paulo Rio de Janeiro Aqui também no litoral aqui Natal João Pessoa Recife Maceió Aracaju Vamos ver a previsão de chuva por volta das 16h Temos previsão de chuva aqui em grande parte aqui do norte do Brasil Como Eirunepe Fonte Boa Sobral Fortaleza Aracati Jaguaripe Pato Natal Recife Aracaju Tância Alagoinhas Salvador Ilhéus Eunápolis Teixeira de Freitas Temos também previsão de chuva aqui para Beritinga Localidade de Maria Edivalda Temos previsão de chuva aqui para Ribeira do Pombal Que é minha cidade Povoado Alto do Manaim Localidade de Elias Fazenda Ávore Fazenda Cássul Poço Currafaus Barrocão Temos também previsão de chuva aqui para Jeremoabo Cascata Temos também previsão de chuva aqui para Feira de Santana Localidade de Joilso Santana Temos também previsão de chuva aqui para Ibirataya Localidade de Miraldo Lopes Temos previsão de chuva para Teixeira de Freitas Localidade de Eliel Ferraz Temos previsão de chuva aqui no caso para Eunápolis Localidade de Dulce Gomes Terça-feira, 4 de junho de 2024 Não temos previsão de chuva aqui para Carinhanha Povoado Água de Fora Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das 17h Temos previsão de chuva aqui para o norte do Brasil Aqui também para o litoral do nordeste Como Fortaleza, Salvador Aqui também no litoral de São Paulo Vamos ver a previsão de chuva por volta das 18h Temos previsão de chuva aqui para Belém, Aracaju, Salvador Aqui é o litoral do Rio de Janeiro, São Paulo Vamos ver a previsão de chuva por volta das 19h Temos previsão de chuva aqui para Belém, Aracaju, Salvador Vamos ver a previsão de chuva por volta das 20h Temos previsão de chuva aqui para Aracaju, Salvador Vamos ver a previsão de chuva por volta das 21h Temos previsão de chuva aqui até forte para Aracaju, Salvador. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 22 horas. Temos previsão de chuva aqui para Aracaju, Salvador, Macaé, São Pedro da Aldeia, Itaguaí, Paraty, Caraguacatuba, Itanhém. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 23 horas. Temos previsão de chuva aqui para algumas localidades aqui de Roraima, algumas localidades de Belém, algumas localidades aqui de Fortaleza. Temos previsão de chuva aqui para João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Estância, Ocris da Cunha, Seu do Bonfim, Serrolândia, Salvador. Agora vamos ver aqui a previsão de chuva acumulada até as 21 horas dessa terça-feira, 4 de junho de 2024. Então temos um acumulado de chuva aqui para Porto Velho de 2 mm, Manaus 15 mm, Boa Vista 25,4 mm, Santarém 3,4 mm, Macapá 27,5 mm, Belém 16,5 mm, São Luís 17 mm, Fortaleza 5,7 mm, Natal 20,2 mm, Recife 19,7 mm, Maceió 5,9 mm, Salvador 7,4 mm, Vitória da Conquista 8,7 mm, Vila Velha 1,3 mm, Monte Claro 0,8 mm, Vitória da Conquista 8,7 mm, São Paulo 3,3 mm, Curitiba 0,8 mm, Florianópolis 0,9 mm, Posadas 1,4 mm, Porto Alegre 4,4 mm. Então o resumo aqui para essa terça-feira por volta das 21 horas, o acumulado de chuva está mais intenso aqui nessa parte norte aqui do Brasil e nessa periferia aqui do Nordeste. e aqui também nessa parte aqui litoral brasileiro, incluindo aqui até Porto Alegre. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, pessoal.